Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor Henrique Chaves, do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília. Ele é engenheiro agrônomo e atualmente é coordenador do Programa de Recursos Hídricos Subterrâneos e Clima da Unesco na América Latina e Caribe. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Hoje nós vamos conversar sobre um estudo da Universidade de Brasília que identificou uma redução das chuvas no Cerrado nas últimas três décadas. Não saia daí. O Conexão Ciência já começou. Nas últimas três décadas, as chuvas diminuíram significativamente no Cerrado Brasileiro. Essa redução teria sido provocada pelo desmatamento e pelas mudanças climáticas na região. Essa foi a conclusão da tese de mestrado da pesquisadora Juliana Campos, que foi orientada pelo professor Henrique Chaves. Henrique, qual foi a redução observada na quantidade de chuvas do Cerrado Brasileiro nas últimas décadas? Dependendo da metodologia usada, Fernando, e foram duas, entre 8% e 10% de redução, tomando como base uma média nesse período entre 1977 e 2010. Ou seja, se nós tomarmos a precipitação na primeira fase desse ciclo que eu mencionei e pegarmos a última fase, os últimos anos, essa queda foi entre 8% a 10%, dependendo do método. E como é que foi realizado esse estudo que indicou essa redução de chuvas no Cerrado? Você falou que são dois métodos, né? Exatamente. Primeiramente, é importante ressaltar que a nossa hipótese de trabalho, e os espectadores sabem bem, nós trabalhamos com hipóteses científicas e tentamos validá-las ou não, foi que alguns estudos feitos com modelagem por pesquisadores estrangeiros chegaram à conclusão que se fosse o Cerrado desmatado na sua totalidade, haveria uma redução média de 10% na precipitação. Isso com modelos matemáticos, não necessariamente dados observados. Então, nós partimos dessa hipótese de que, uma vez que nós já temos hoje no Cerrado cerca de 50% de todo o bioma já desmatado com agricultura e pecuária nessas áreas, que nós já teríamos, talvez, alguma evidência de que, de fato, essa precipitação já teria sido reduzida nesse período, vamos pensar, de 1977 a 2010, que nós analisamos. Então, esse foi o estudo. E, para comprovar se aquela hipótese do desmatamento com alteração da superfície do solo, do albedo, ou seja, da reflectância da cobertura original do Cerrado, passando, por exemplo, de árvores ou arbustos para lavouras e pastos, principalmente, se isso, de fato, alteraria, por exemplo, a questão da formação de nuvens na região e da própria precipitação. Então, essas foram as hipóteses. No caso dos dados, nós analisamos dados observados de postos pluviométricos em toda a região do Cerrado. Então, foram utilizados 125 postos em vários estados, praticamente em nove estados onde o Cerrado abrange. Exatamente. Então, a análise da chuva nesse período, de 1977 a 2010, nesses 25 postos, é o que a gente chama de uma série temporal. Então, nós fizemos vários, quatro tipos de análises com essas séries temporais de chuva anual. E quais são as regiões do Cerrado mais afetadas pela redução das chuvas e como isso se relaciona, você já falou mais ou menos, com o desmatamento e a atividade agropecuária? Tem uma relação direta, né? Sem dúvida. Então, o Cerrado, ele começou a ser desmatado pela região sul, né? Desses, nós fomos olhar a questão da história, né? Os bandeirantes, nas suas entradas e bandeiras ali, eles começaram. Depois veio todo o ciclo da pecuária e, ultimamente, agricultura com soja, milho, etc. Então, a região sul do Cerrado, vamos pensar o sul do Distrito Federal, se nós imaginarmos um paralelo abaixo do Distrito Federal, envolvendo Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, é principalmente onde há a maior conversão da vegetação natural de Cerrado para esses usos agrícolas e pecuários. Então, nessa região sul, onde há o maior desmatamento, é que, de fato, houve a maior redução de precipitação. Enquanto que na região ao norte, mais ou menos, do Distrito Federal, já pegando Tocantins, uma parte da Bahia, Piauí e Baranhão, e o Mato Grosso, essa redução foi menor. Então, isso também é uma indicação de que o desmatamento em áreas, digamos assim, mais alteradas, gerou uma redução mais significativa da precipitação. Então, comprovou, né, que realmente tem ligação entre o desmatamento e... É, veja, a questão da comprovação, talvez ela vai requerer um pouco mais de tempo, porque o prazo que nós analisamos já era suficiente para fazer uma correlação entre desmatamento e redução de chuva. Porém, nós estamos no limiar do que a gente chama a significância probabilística. Então, na ciência, e esse é um programa de ciência, eu acho que os nossos espectadores têm esse conhecimento muito bom, nós estamos naquele limiar entre a significância e a não significância. Eu diria que se nós tivéssemos 10 anos mais de dados, e por uma falha nas nossas séries históricas, nas nossas estações meteorológicas, nós não tivemos esses 10 anos, é possível que com esses dados adicionais a gente chegue exatamente a essa significância estatística, mostrando que, de fato, há uma correlação negativa entre o desmatamento e a precipitação. Ou seja, aumentando o desmatamento, se diminui a chuva na região do Cerrado. Não há comprovação, mas há um indicativo. Há fortes indicativos, principalmente porque os mecanismos que causariam essa redução de precipitação, eles estão, digamos assim, também confirmados. Por exemplo, não apenas nós temos uma redução de precipitação no período que nós chamamos de transição entre o período chuvoso e o período seco, e o período seco e o novo período chuvoso. Então, esses períodos que nós, no Cerrado, tomamos como, por exemplo, o mês de maio e junho, e o mês de setembro e outubro, é exatamente nesse período que nós temos uma redução de precipitação importante. E é exatamente nesse período que a vegetação do Cerrado contribui para a precipitação da própria região do Cerrado. Essa é a minha próxima pergunta. Qual o papel da vegetação nativa do Cerrado na manutenção do clima desse bioma? Por exemplo, o que nós temos de dados de alguns pesquisadores é de que 30% da chuva do Cerrado venha dessa própria região do Cerrado, gerada ali mesmo no Cerrado. O restante viria da Amazônia, pelos jatos de baixa atmosfera, e também do que nós chamamos de convergência do Atlântico Sul, que é a umidade do Oceano Atlântico, que no período de verão, ele desce e nós temos uma grande umidade entrando pela Amazônia, e aí aqueles jatos úmidos, eles batem na cordilheira dos Andes e descem aqui em direção ao Cerrado. Então, nós aproveitamos a umidade amazônica e atlântica durante o período chuvoso e a umidade gerada no próprio Cerrado durante o nosso período de estiagem. Mas, ainda assim, é importante dizer que essas chuvas dos períodos de transição, que nós chamamos, por exemplo, de maio e junho e setembro e outubro, elas contribuem para a manutenção do Cerrado enquanto Cerrado, porque nós sabemos que, uma vez desmatada a região, nós sabemos que as plantas, vamos pensar, de produção, seja pastagem, seja agricultura, elas não conseguem, vamos pensar, sem irrigação, gerar uma evapotranspiração importante nesse período, por exemplo, de maio a outubro. Então, é muito importante que as árvores do Cerrado, que são verdadeiras bombas de água no período de estiagem, sejam mantidas, pelo menos, numa parte importante do bioma. Quer dizer, não todo o bioma. A gente não está aqui defendendo, e não foi uma dissertação, que visa exatamente defender que o Cerrado tem que ser mantido intacto. Não. Mas, que é muito importante que áreas estratégicas do Cerrado sejam mantidas e até recuperadas, para que nós tenhamos esse ciclo hidrológico funcionando de acordo. É, eu ia te perguntar agora, inclusive, se houve alguma, se esse fenômeno da diminuição de chuvas já causou algum prejuízo à fauna e à flora do Cerrado. Esse não foi um estudo, um, digamos assim, o foco... O objetivo do estudo. Porém, nós já sabemos que a alteração, esses 10%, se, de fato, eles continuarem no futuro, essa redução de 8% a 10%, ela já começa a girar pequenas ilhas, vamos pensar assim, de uma catingação, entre aspas, vamos dizer. Virar uma catingação. Exatamente, ou seja, aquele Cerrado que está situado entre a região centro, que a gente chama de Cor, que é mais ou menos aqui, Goiás, Distrito Federal, e já a Bahia, onde nós já passamos para a catinga, essa região de transição do Cerrado, que seria uma região mais afetada com a redução de chuva, com o passar do tempo, essa vegetação, isso são hipóteses de pesquisadores e ecólogos, não foi nossa, mas a literatura traz... Mas aí existe discussão sobre isso. Exatamente. Ela mostraria, esses resultados ou essas hipóteses, mostram que essa região de transição sofreria um processo de alteração, se for, de fato, mantido esse déficit a longo prazo. É lógico que um ano de redução ou dois anos de redução de chuva, isso é parte inerente à variabilidade natural do Cerrado. Agora, 30... Agora, se nós continuarmos assim, na verdade, 10, 5, 10 anos ou mais no futuro, com essas reduções, aí sim nós já temos déficits hídricos acumulados ano a ano, e esses déficits hídricos no solo afetarão a germinação e o potencial de manutenção dessas comunidades naturais do Cerrado. E para a população em geral, obviamente, tem consequências também, né? Sim, o que nós temos é que o Cerrado é chamado de berço das águas. Então, temos várias bracias brasileiras que têm nascentes aqui no Cerrado, pela situação topográfica do Planalto Central. Então, se nós temos menos precipitação e essa precipitação é significativa a longo prazo, essa redução, um fato também interessante é que para cada 10% de redução de chuva a longo prazo, nós teríamos, em média, 15% na redução da vazão. Ou seja, há um efeito de amplificação na redução da produção de água, por exemplo, nos rios, com uma pequena redução de chuva. E isso é muito preocupante, porque as comunidades, cidades, o setor elétrico que depende dessa água para gerar a sua hidroeletricidade, o setor de irrigação e outros setores de abastecimento, eles poderiam sofrer no caso de uma redução maior dessas vazões, como é o caso que nós já estamos verificando. Sofrer na pele, né? O reservatório de Serra da Mesa, que é aqui ao norte do Distrito Federal, no estado de Goiás, ele estava, até agora, o mês de dezembro, com cerca de 8% da sua capacidade. Não é um reservatório pequeno, como nós temos aqui no Distrito Federal. É um reservatório de grande porte. Então, é preocupante, porque, possivelmente, aqueles empreendedores que fazem a geração de energia naquele reservatório, possivelmente, tenham que ter reduzido a sua geração de energia naquele período, principalmente, em face desse volume reduzido que eles tinham. Porque, não sabendo o que eles teriam agora nesse ano, provavelmente, eles reduziram essa geração de energia para guardar um pouco mais de água para os anos subsequentes. Então, é uma preocupação muito grande, no sentido, digamos, não apenas da questão ecológica e do bioma, mas, principalmente, também, o que essa falta de água vai afetar exatamente aqueles que a utilizam. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas voltamos em 30 segundos. Não sai daí! Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o professor Henrique Chaves, da Universidade de Brasília, sobre a redução das chuvas no Cerrado. Henrique, qual a importância desse bioma para a manutenção do equilíbrio dos outros biomas brasileiros? Há também, na literatura, não foi o nosso, digamos, o escopo, o objetivo inicial dessa pesquisa com a doutora Juliana, que é a nossa aluna mestranda. Mas, assim, é muito importante, porque se nós pegarmos aquele sistema que nós acabamos de mencionar, os jatos de baixa atmosfera, que trazem a umidade da Amazônia, passa pelo Cerrado, pega um pouco de umidade e leva exatamente para a região sudeste do Brasil, que recebe a chuva São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, quer dizer, aquela região, vamos pensar, que acabei de mencionar, não fosse esse jato de baixa atmosfera e não fosse a umidade da Amazônia e do Cerrado, seria muito mais seca do que hoje. Só para a gente se lembrar, o Aquífero Guarani, que está grande parte debaixo do Cerrado e é alimentado pelas chuvas do Cerrado, e daí a importância dessa precipitação na recarga desse aquífero, o Aquífero Guarani, ele é feito de um material chamado arenito, que veio geologicamente há milhões de anos de um grande deserto de areia como o Saara. Então, se nós pegarmos a região de Ribeirão Preto, por exemplo, há milhões de anos atrás, era como um deserto do Saara, porque o clima era diferente, ou seja, nós não tínhamos essa umidade descendo da Amazônia e passando pelo Cerrado. Então, daí a gente, geologicamente, a gente já sabe que o clima era muito mais seco naquelas regiões e hoje é muito mais úmido, ao ponto de São Paulo ser considerada a terra da garoa. Então, veja, o clima, a importância do Cerrado, nesse aspecto, como uma região de transição dessa umidade que sai do Atlântico, passa pela Amazônia e ainda recupera um pouco dessa umidade no Cerrado, e essa umidade caindo, por exemplo, sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul, regiões que as frentes não chegam com tanta frequência como no sul do Brasil, frente frias, eu queria dizer, essa umidade é fundamental. Então, o Cerrado, enquanto uma região de transição, nesse fluxo, chamado de um rio voador, vamos pensar, do norte em direção ao sul, ele seria muito impactado se o Cerrado fosse desmatado. Nós não sabemos ainda o tamanho desse impacto. Agora, provavelmente, aquela região, Sudeste, parte desses estados, inclusive Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e São Paulo, o estado de São Paulo, seriam possivelmente afetados com uma redução drástica da vegetação natural do Cerrado. O Cerrado é conhecido como o berço das águas, né? Por quê? Porque muitas nascentes de grandes rios brasileiros, como o Tocantins, o Araguaia, o São Francisco e o próprio Paraná, nascem aqui na região do Cerrado. Então, essas bacias brasileiras, só para você ter uma ideia, elas representam grande parte do PIB do país. Então, a questão de geração de energia, abastecimento humano, irrigação, como nós dissemos, todos esses setores fundamentais para a produção brasileira e para o PIB brasileiro utilizam a água dessas bacias. Consequentemente, uma redução da precipitação na cabeceira dessas bacias afetaria, em última análise, por exemplo, a questão desse abastecimento desses setores. E, consequentemente, nós poderíamos ter perdas. A crise hídrica que nós vivemos recentemente em São Paulo e aqui no Distrito Federal e em outras regiões do Brasil já é, digamos assim, já são, quem sabe, parte dessa consequência. Ainda nós não temos dados, digamos assim, concretos para afirmar isso. Mas a gente já sabe quanto custaria a falta de água durante o período mais prolongado para a sociedade. E essa redução nas chuvas poderia afetar esse predicado do Cerrado como berço das águas? Eu não creio, assim, que haveria uma eliminação, vamos pensar, desse berço ou dessas nascentes. A longo prazo. É, mas vamos pensar que, eu gostaria de pensar que nós deveríamos mantê-lo, não talvez dizer que ele acabaria. Mas pelo princípio da precaução, que é tão importante até para a ciência, cabe a nós, pesquisadores, gestores públicos, tomadores de decisão, compreendermos a dinâmica desse processo hidrológico e desse balanço hídrico nos cerrados e nas bacias hidrográficas que drenam exatamente dessa região do cerrado para evitar amanhã problemas mais graves, como isso que eu acabei de mencionar, por exemplo, crises hídricas talvez inéditas, ou até mais constantes, mais frequentes do que elas eram, e também perdas econômicas importantes. Uma outra questão que cabe ressaltar é que a ciência deve estar muito ligada às políticas públicas e não apenas a quantificação desses processos, por exemplo, disse que 10% de redução de chuva em média gera 15% de redução na vazão dos rios. É um processo não linear. Além disso, além de se analisar essa conexão entre chuva e rio, é muito importante se analisar essa conexão entre chuva e valores econômicos ou serviços ecossistêmicos. Então, e é importante não apenas quantificar, a gente sabe que as lavouras, as pastagens, a hidroeletricidade precisa de água, os setores precisam de água. Porém, é muito importante que haja também pesquisa, nós estamos trabalhando um pouquinho com isso, e políticas públicas que valorem quanto é a perda, por exemplo, para o setor hidrelétrico ou para o setor agropecuário, de uma redução de 10% na chuva na região do Cerrado e em 15% nas vazões dos rios, por exemplo. Então, essa quantificação, que será certamente alguns bilhões de reais, a gente precisa examinar um pouco mais isso detidamente, para afirmar, mas certamente é um valor muito grande, quer dizer, a quem caberá essa conta? E aí, uma vez, a sociedade e o próprio governo e os tomadores de decisão de posse desse tipo de informação estariam muito mais aptos a se debruçarem, por exemplo, na confecção de boas políticas públicas para evitarem, quer dizer, fazer em frente a esses impactos climáticos que talvez tenham chegado para ficar, e vamos pensar, se não mitigá-los de uma maneira mais definitiva, pelo menos gerar políticas de adaptação a essas modificações climáticas que nós estamos vendo hoje em dia. E olha, você tocou num ponto importantíssimo, a relação entre ciência e políticas públicas, né? Como é que isso vem sendo feito? Essas pesquisas, elas são repassadas ao governo? É, nós, há algum tempo, até como, digamos assim, desdobramento desse trabalho que nós estamos mencionando hoje sobre clima no Cerrado, desenvolvemos alguns modelos na Universidade de Brasília, inclusive quando também estava num período na Agência Nacional de Águas, que tratam exatamente dessa relação econômica entre uma melhoria ambiental, por exemplo, a conservação do solo e da água na bacia hidrográfica, e a geração de serviços ecossistêmicos e a sua valoração para aqueles consumidores de água, por exemplo, como esses setores que nós acabamos de mencionar. Então, quer dizer, melhorando a quantidade, a qualidade de água nessas bacias, gerará, em cascata, melhorias, diminuição de episódios de crise hídrica, melhoria na qualidade da água, diminuição dos custos de tratamento de água, mais energia garantida, vamos pensar para os setores usuários, mais água para irrigação e assim por diante. Então, esses valores foram obtidos através de modelos econômicos, daí nós utilizamos a economia ambiental para nos ajudar a exatamente entender e levar tanto do impacto para as perdas econômicas, como das melhorias, em termos hidrológicos, para os ganhos econômicos. E não ganha apenas um ou outro setor, ganha toda a sociedade. Então, esse trabalho é um outro que nós fizemos, que está ligado com a pesquisa que nós estamos falando, se chama Produtor de Água, que é um programa desenvolvido em parceria com a Agência Nacional de Águas e nós temos já em 70 bacias brasileiras ações de conservação do solo, da água e reflorestamento, inclusive com nativas, que visam exatamente melhorar a quantidade, a qualidade e a segurança hídrica nessas bacias hidrográficas que seriam prioritárias para abastecer cidades e setores usuários de água. Muito obrigada pela sua entrevista, mais uma vez é a comprovação de que a ciência tem que estar por trás de tudo nesse país, né? Obrigado a você, Fernanda, pelo convite. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 E aí